Música Em entrevista ao programa, abre aspas, alta definição, fecha aspas, da SIC e a cantora portuguesa abriu o seu coração e revelou pormenores da doença e da vida pessoal. Abre aspas, a vida começa todos os dias. Todos os dias a minha vida começa a sorrir, a olhar para o meu filho, fecha aspas, foi assim que Rebeca começou na entrevista que deu a Daniel Oliveira, no programa, abre aspas, alta, B, E, F, I, N, I, C, C, D, I, A, com trema, O, fecha aspas, da SIC. No ano passado, em 2017, a cantora portuguesa, de 39 anos de idade, descobriu que tinha um cancro na mama, exatamente 8 anos depois de ter vencido um cancro na tiroide. Uma mulher de força, com imensa vontade de viver, e quase celebrar 20 anos de carreira como cantora, Rebeca garante que ainda tem, abre aspas, muito para dar, fecha aspas, e que, abre aspas, fazia tudo de N, O, V, O, fecha aspas. Foi com 12 anos que subiu ao palco pela primeira vez, e foi no ano seguinte que entrou no conservatório por vontade própria. Foram 6 anos de estudo diário com o objetivo de vir a ser professora de piano. Hoje em dia, para além de cantora é, também, professora de música e revelou em entrevista que dar aulas é das coisas que mais sente falta na sua vida. O cancro fez ela parar, por um período de tempo, de dar aulas e Rebeca tem, abre aspas, S, A, U, D, A, D, E, S, fecha aspas. O maior sucesso da cantora foi com a música, abre aspas, O meu nome é Rebeca, fecha aspas, lançado em 2013. 4 anos depois, a vida da cantora mudou por completo e foram 5 meses a sofrer sem que ninguém soubesse. Apenas os pais de Rebeca e os mais chegados sabiam da doença, abre aspas, em janeiro decidi publicar porque estava, C, A, N, S, A, D, A, fecha aspas, desabafou. Abre aspas, Daniel, eu sugava tudo o que fosse cancro de mama na internet, fecha aspas, contou. Ao filho Rubim, de 11 anos de idade, Rebeca contou por telefone que tinha um cancro. Abre aspas, não tive coragem de enfrentar. Ele entrou em pânico, deixei de o conhecer. Era raiva. Não foi, F, A, agudo, C, I, L, fecha aspas, revelou. O cancro era muito agressivo e, segundo a cantora, a sua, abre aspas, sorte, fecha aspas, foi o cancro ter um centímetro e meio e ter sido descoberto a tempo. Abre aspas, é difícil engolir que tens esta doença, mas vais te habituando a viver assim, se não mais vale morrer, J, A, agudo, fecha aspas, confessou. Calma e serena, a cantora abriu o coração durante a entrevista e revelou por menores da doença e de como lidou com ela. Abre aspas, dói na alma, à noite, às três horas da manhã dói muito na alma. Quando o sol começa a abrir é mais um dia e aí o sorriso, A, P, A, R, E, C, E, fecha aspas, contou sorridente. Rebeca revelou a Daniel Oliveira e a todos os portugueses que a ouviram durante a entrevista que chegou a uma altura que, abre aspas, nunca mais, fecha aspas, chorou. Abre aspas, a quimiotera oia secou-me tudo, até as, L, A, agudo, G, R, I, M, A, S, fecha aspas, garantiu. Na entrevista, revelou-se a cara de, abre aspas, todas as mulheres que estão com cancro na, M, A, M, A, fecha aspas, mostrou-se forte nesta luta, e até contou que já anda muitas vezes, abre aspas, sem peruca, fecha aspas, em casa, mas é difícil e, abre aspas, nem tudo são, R, O, S, A, S, fecha aspas. Rebeca revelou uma série de, abre aspas, problemas, fecha aspas, que existem, abre aspas, numa só pessoa, fecha aspas, durante todo o processo. Abre aspas, os tratamentos, as quimioterapias dolorosas, o perder o cabelo, a mama, eu não perdi, mas muitas mulheres perdem, os maridos que nem sempre aguentam e se fecham, e o medo de, M, O, R, R, E, R, fecha aspas, disse. No vídeo em que aparece arrapar o cabelo, Rebeca emocionou-se ao falar desse episódio. Estava toda a família presente, todos quiseram estar ao lado da cantora, mas o pai não foi, abre aspas, capaz, fecha aspas, de ver o cabelo da filha, abre aspas, a cair no, C, H, A, com trema, O, fecha aspas. Abre aspas, a minha maior preocupação era o meu filho e decidi levá-lo comigo a cortar o cabelo. Ele, F, O, I, fecha aspas, contou. São 11 anos de vida e algumas preocupações com as quais nem todas as crianças conseguem lidar. Rubim, filho de Rebeca não quer deixar a mãe ir embora e precisa dela ao seu lado. Abre aspas, neste momento, ele dorme ao meu lado e adormece de mão dada, C, O, M, I, G, O, fecha aspas, confessou. Segundo Rebeca, a criança não é, abre aspas, como as outras, fecha aspas, que só querem brincar, e esse chega a ser o maior medo da cantora. Abre aspas, às vezes tem o medo de ser responsável por ele ser tão adulto e estar a perder a, I, N, F, A, circunflexo, N, C, I, A, fecha aspas, revelou. O maior sonho da cantora é ver o filho casar. Abre aspas, todos os dias diz que me ama e é tão, B, O, M, fecha aspas, contou sorridente. Foi em 2009, quando teve o primeiro cancro, que sentiu a, abre aspas, rejeição, fecha aspas, do filho. Abre aspas, ele teve medo quando viu a mãe entubada no hospital. E já não me queria a mim, queria a, V, O, circunflexo, fecha aspas, contou. Hélio Gomes, marido da cantora e o seu maior pilar, esteve ao lado dela desde o primeiro dia. Abre aspas, está sempre no sítio certo e não faltou a nenhuma, Q, U, I, M, I, O, T, E, R, A, P, I, A, fecha aspas, disse. Rebeca sente-se acompanhada com o companheiro e chegou a revelar que ele é um, abre aspas, grande, H, O, M, E, M, fecha aspas, está sempre com ela. Rebeca gosta da mulher que é hoje em dia e foi o cancro que a ensinou que a vida, abre aspas, são dois dias, fecha aspas, e que há coisas às quais deixamos de dar importância. Abre aspas, deixas de dar importância e quem passou a tua frente na fila do supermercado, há quem te apita no carro. Eu não quero saber. Se não chegar às seis, chego às oito. Quero ela, C, H, E, G, A, R, fecha aspas. Revelou despreocupada. Abre aspas, os meus olhos dizem que querem, V, I, V, E, R, fecha aspas, terminou. Tchau. 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 Obrigado.